Já é o último bloco, junto com o Benedito Vieira, presidente da Biop, também o seu Beni da Copa, tirando as dúvidas sobre o leite. Pode ligar, faz a sua pergunta, a gente quer ajudar você, mas olha como eu canto bem, gente. Às nove da manhã, amanhã, vocês vão ver eu cantando um pouquinho mais, dá uma olhada. Amar é o deserto e seus temores. Não sou eu não, Thiago Verzer vai estar com a gente aqui essa semana no Equilibre pra comentar algo tão bacana da vida dele. Então convidadíssimos aí a curtir o programa. Sábado às nove horas, então, tem doutora Luísa, doutor Otávio, também você pode escolher melhor a sua bicicleta e comer muito saudável também. Me dá seu calor. Não precisa de mais nada, né, gente? Não mesmo, que voz linda, hein, Thiago? É perdível, hein? Acordar cedo junto com o Luquinha amanhã. Bom, seu Beni, então, a gente prometeu ontem, a doutora Luísa Vargas, endocrinologista, esteve conosco ontem e ele falou dos benefícios da manteiga, porque um querido ligou e perguntou da margarina. Eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre isso. Realmente, a gente nunca deve comparar a margarina com a manteiga, porque a manteiga é insubstituída. E a margarina não é derivado do leite? A margarina não. A margarina é feita de óleo hidrogenado, que é o maior formador de gordura trans, de quagos, que vem a causar problemas cardíacos. Então, a margarina é considerada um mau alimento. Ele é tão mau que se você deixar no relento, nem roedor e nem inseto se aproxima dela. Por décadas ela fica lá. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, porque é mais barato, consomem. Ela é mais barata, ela fica durinha, ela não precisa pôr na geladeira toda hora. Mas a manteiga é insubstituível. E outra, quem não come manteiga por causa de problema de colesterol, esquece. A margarina que é o mau alimento. A manteiga é um bom alimento. É, a doutora Luísa falou ontem das gorduras boas, né, Luquinha? E a margarina está entre as gorduras boas. É isso, comprovadamente. A margarina não, a manteiga está entre as gorduras boas. E é comprovado com trabalhos científicos. Não sou eu que estou falando. Exatamente. A manteiga que é gordura boa. A manteiga que é boa. Bom, a Rosiane de Jacari comentou que ela não consegue tomar leite, mas que ela gosta muito de iogurte. Ela quer saber se, para ela, vai ser o mesmo benefício tomando iogurte e o leite. Tem o mesmo benefício. Qualquer derivado do leite tem. Agora, se ela não gosta de leite, ela tenta começar a tomar devagar, aos poucos, ou até misturar com o iogurte. Mas o iogurte também é um excelente alimento e substituir da mesma maneira o leite. Perfeito. Olha só, rapidinho, do seu bem, a gente só tem um minuto e meio. Uma querida aqui, é só um comentário, ela disse assim, que ela está fazendo um tratamento para insônia. Ela manda um grande abraço para o senhor, disse que é consumidora dos produtos, a Renata Dias. E ela toma, uma das indicações do médico, uma das receitas médicas, foi tomar uma xícara de leite morno antes de deitar. Não pode ferver o leite. Isso é uma recomendação antiga. E essa de ferver o leite é também antiga. Nunca ferva o leite. Tome o leite da sua confiança, mas não ferva, porque se você ferveu, ele passa de 75 graus. E aí vem, dê encontro a tudo aquilo que o Pasteur fala. Não pode perder qualidade. Por isso que eu condeno o leite longa vida, porque longa vida vai a 150 graus. E se você ferveu, ele chega perto de 100, ele perde qualidade. Aqueça até na temperatura que você gosta. Então, toma o leite morno, à noite você vai ver como é que você vai dormir melhor. Pois é, e vale a pena você tentar. Faz seu cadastro 21, não, é 21, 39, 22, 30. 21, 39, 22, 30. Faz seu cadastro, você não precisa pagar agora não. Cadastro e gasto, o produto custa a mesma coisa. Você paga no quinto dia útil do mês seguinte, todos os produtos derivados do leite fresquinho na porta da sua casa. Seu Beni, obrigada, viu, por estar aqui com a gente mais uma vez. Larga um pouco as vacas e vem mais aqui. Muita vaca na sua vida. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É um programa que só nos engrandece. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Luquinha. Obrigado. Obrigado pela Band e parabéns pelo programa falando nisso. Obrigada para o senhor pela confiança. Você fez o seu aniversário de... Dez anos, né? Dez anos. Obrigado, viu, senhor Beni? Valeu mesmo pelo carinho. Obrigado a você aí de casa pela participação. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta com um assunto muito sério, né, Sônia? Pois é, vai chegar o verão, começa o rola e rola. Doenças sexualmente transmissíveis. Um alerta principalmente não só para os jovens, para os idosos agora que está aumentando muito, hein? Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Bora viver. Se apega nele e vai ser feliz. Tchau, tchau. Um excelente final de semana. Tchau, tchau.